Começou uma das épocas mais esperadas e mais lindas do ano, o Natal, exatamente. E a administração pública já está fazendo de tudo para manter a cidade toda iluminada e ornamentada. E hoje, inicia o Natal de Luz. Estamos aqui com a secretária municipal de cultura, Mariângela Bucá, que vai falar um pouquinho mais pra gente sobre essa linda programação que está sendo organizada para os valsenses e visitantes, né? É isso, Mariângela? Exatamente, Carol. A gente chegou na época mais linda do ano, né? O mês de dezembro, o mês onde a gente celebra o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E, claro, não poderíamos jamais deixar de fazer uma programação cultural, de decorar a cidade. Então, a gente já iniciou a decoração na cidade. Não estamos ainda nem com 15% do projeto por conta da chuva. Claro que a gente não vai reclamar, que a gente sabe que chuva é bênção. E que, assim que o tempo sempre cessa, a gente avança mais um pouquinho. Já éramos para estar com a decoração concluída, né? Por toda a cidade, mas tudo no tempo de Deus. E, paralelamente, a decoração que, inclusive, o Dr. Eric nos deu a missão de ser a mais bonita de todos os anos. Balsas jamais vai ter visto uma decoração tão linda quanto a desse ano. E podemos até ousar uma das mais bonitas, por que não, do sul do Maranhão. Paralelamente, a gente inicia hoje a nossa programação cultural aqui na cidade de Luz, que vai ser sediada na nossa querida Catedral Coração de Jesus. Não tinha lugar melhor para sediar a nossa programação cultural. Então, todas as sextas e sábados, vamos ter programação cultural iniciando hoje, sexta-feira, dia 2. Então, hoje a gente já vai ter a presença do Papai Noel, a presença da Mamãe Noel. O ambiente já está no clima, ficando. Vai ficar mais bonito ainda para sexta-feira que vem. Mas eu já quero aqui deixar o meu convite para toda a população, para todas as famílias de Balsas a vir prestigiar o início da programação na Cidade de Luz. Então, a nossa programação, ela vai sempre se iniciar às 18 horas. E o que as famílias de Balsas vão poder esperar, além de uma linda decoração, de uma programação cultural no palco, onde a gente vai ter teatro, filmes, grupos de dança, nós vamos ter dia 17, o Alto de Natal, uma peça belíssima que está sendo preparada pelos Guerreiros da Fé. Dia 23, a gente vai ter o show do Mickey, da Minnie. Mas, enquanto isso, a gente vai ter a participação de parceiros, de instituições parceiras, como a Unibalsas, o CEAP, trazendo seus grupos de teatro. Também, Carol, vamos ter aqui, durante todos os dias, os nossos artesãos. Claro, né? Eles jamais poderiam ficar de fora. Então, nesse dia, sexta e sábado, não jante em casa, traga a sua família, o seu filho, vai estar o parquinho, eles vão estar aqui com aquela culinária gostosa, o espetinho, a Marisabel, o bolo, a torta. E outro convite que eu tenho feito também, Carol, é que você que ainda não decorou sua casa, não movimente na internet, não compre nada em internet. Vamos valorizar os nossos artesãos locais. Por quê? Porque eles estão preparando peças belíssimas. E isso você vai poder encontrar aqui na Cidade Luz. Além de uma linda decoração, uma programação cultural esplêndida no palco, vamos ter culinária, artesanato e também o pessoal dos brinquedos infláveis do parquinho. Então, não perder tempo hoje, começa hoje a partir das 18 horas. Isso. Hoje, a partir das 18 horas, a gente aguarda vocês aqui na Cidade Luz, na Praça da Catedral. Então, vamos lá.